No mundo da lua a gente vai brincar E muita aventura a gente vai buscar No mundo da lua nós vamos testar Como a gravidade aqui é mais pra cá Na lua é bem mais fácil pular Mas é mais difícil pro chão retornar No mundo da lua a gente vai brincar E muita aventura a gente vai buscar No mundo da lua a gente vai brincar E muita aventura a gente vai buscar No mundo da lua a gente vai brincar E muita aventura a gente vai buscar No mundo da lua nós vamos testar Como a gravidade aqui é mais pra cá Na lua é bem mais fácil pular Mas é mais difícil pro chão retornar No mundo da lua a gente vai brincar E muita aventura a gente vai buscar No mundo da lua a gente vai brincar E muita aventura a gente vai buscar